Eu vi que não tava filmando aqui. Vamos começar de novo, tá? Desculpa. Vou. Olá, pessoal. Tudo bem? Nós somos as primas da Bright Tracer e hoje não vamos ler Ulisses. Não, mas não vamos desistir. Só vamos fazer uma pequena pausa, fazer uma tag pra dar umas risadas e compartilhar livros que a gente gosta, Malu. Gosta ou não, né? Dependendo da resposta, da pergunta da tag, mas vamos fazer um... Como a gente tem um tempo aí, ainda livre, a gente resolveu permitir pra capítulos mais longos, né? Um tempo maior aí da leitura de Ulisses. Então, hoje a gente vai fazer uma pequena recriação, né, Malu? Exato. Em vez de ler em uma semana esse capítulo, que é um pouco maior, ler em duas. E a gente vai fazer essa tag, que é de um canal chamado canal Rede Poderosas, que é muito legal, é muito engraçado e acho que vai ser divertido. Acho que vai ser divertido. Eu não sei ainda quais os livros que a Tati escolheu pra responder, e ela não sabe quais que eu escolhi, então sempre é engraçado. Você sabe que eu vou... E eu escolhendo os meus, eu fico pensando qual que você vai escolher, né? Assim, e aí fica... Eu fico assim, eu tenho certeza que a Malu eu vou escolher aquele lá. Mas vamos lá, né? Vamos ver se acertou. Vamos ver se acertou. Então, vai ser bem tranquilo. A tag chama Ney Tag, tá? Que tem relação com o Neymar, nosso querido conhecido. E é a desculpa do Neymar em versão literária. Foram desculpas, né? Que o Neymar já deu aí pra várias ocasiões. E esse canal da Rede Poderosa de podcasts literário fez, né? De autoria deles. Lembrando que aquela tag que a gente criou também aqui no Canal das Primas, né? Da Biblioteca da Meia-Noite. Eles também já responderam. A gente tá aqui com um pequeno grande atraso na resposta da tag deles. Da tag deles. Mas tivemos unices no meio do caminho. Então, tá tudo perdoado. A gente acaba fazendo os vídeos sobre um capítulo de uma determinada obra, assim. E aí, esses das tags fogem um pouco do que a gente sempre faz. Mas a gente vê, a gente adora fazer e a gente quer fazer mais, né? E a gente adora entrar nessas brincadeiras literárias, né? Esse canal é muito legal. É bom que a gente vai descobrindo os canais também, que são bacanas, né? É, muito legal. Sai um pouco só dessa coisa que a gente faz sempre tão específica, né? Dentro dos classes. E você sabe que eu sinto falta até da Nani aqui, que é a nossa prima mais moderninha, né? Né, Malu? Exato, exato. Eu lembro porque a gente vê esse canal aqui tem muita coisa boa. Eles falam de... Eles têm resenha de vários livros de clássico ou não clássico, de tudo. Eles também têm bastante tag e tal. só que daí a gente acaba... O algoritmo acaba levando a gente para outros canais, né? Até por conta das tags mesmo. E aí tem canal de tudo. A gente encontra canal de tudo. Assim, a gente está aqui, né? A gente não vai falar assim, ah, a gente só lê clássico. Não, a gente lê um monte de coisa, até porque somos leitoras comuns e lemos de tudo aqui. Não especificamente para o canal, mas a gente comenta também nossas leituras, né? em situações especiais como essa daqui. E eu acho legal isso aí, porque daí, por exemplo, às vezes eu caio alguns vídeos de outros canais e eu fico pensando assim, nossa, tem tanta coisa que eu nem faço ideia que existe. E eu lembro que é sempre a Nani falando para mim, mas isso aí não é da sua bolha, é uma outra bolha. Tipo, não é que não é conhecido, é você que está fora da bolha e que você não sabe, porque dentro daquela bolha o negócio é assunto. Tem várias. Tem várias. Eu adoro sair da bolha, eu acho que isso vale muito, acho que a gente tem que fazer mais isso, menos coisas tão específicas, tipo, analisar um único livro, um capítulo por vez, fazer uns de um livro só, que a gente lê mais rápido, sair um pouco da bolha. Pensa bem, a gente fica meio dinossauro aqui, né, Malu? Porque a gente está lendo Projeto Shakespeare. É. Mas, pô, Shakespeare não trouxe tripop, né? Ah, então. Tudo bem, Ulisses é mais difícil, mas Shakespeare é pop. Com certeza. Mas vamos ao nosso Neytag. Vamos. Neymar, o cara que ele, assim, eu acho assim, é que nem as coisas assim, as desgraças da vida, né? Sempre a gente tem essa, quando acontecem as coisas ruins, pelo menos elas transformam memes, se transformam em memes, e o Neymar, o cara que mais dá meme, né? As frases dele acabam virando figurinha no WhatsApp, virando uma figura, né? Então, vamos a Neytag. Vamos, vamos lá. Lembrando, vamos deixar na descrição o canal que criou essa tag e juntamente com o próprio vídeo deles que eles fizeram. os dois participantes fizeram separados a responder a essa Neytag, né? Dois participantes lá desse canal. Mas vamos lá, as perguntas, eu vou ler, a Malu vai começar a responder. Malu, já começamos com uma polêmica, hein? A número um é justificar o injustificável, não precisava, um livro que você acha desnecessário, Malu? Só me veio um na cabeça, tá? E eu já falei mal dele, eu já falei mal dele Então eu sei qual é, e eu sei qual é. E eu dei o livro, finalmente, naquela época que eu falei mal. Mas eu vou mostrar ele aqui pra você. Não é esse! Ah, não acredito. Não é esse! Não é piranese, é aquele, o ar que eu respiro, não, o ar que me falta. Aham, eu lembro, lembro que você falou dele. Eu até fui procurar, não achei, porque eu já me desfiz, mas, e não é, eu me desfaz bastante dos livros, eu fico mais com os clássicos e os que eu quero reler. Então, assim, ele é um livro que é sobre depressão, só que em determinado momento, o cara, assim, o início do livro é muito bom, a capa é muito bonita, tem uma fonte, assim, super bonita, assim, que tá escrito, o título eu acho fantástico, o ar que me falta, porque eu acho que a depressão é bem isso, assim, quem já teve, aquela coisa, assim, que aqui, assim, não tem explicação, e o início dele, eu achei fantástico, assim, me arrebatou, aí depois, o primeiro capítulo, só piora, e o cara é um escroto, assim, sabe, tipo, ele fala, assim, troço, assim, tipo, ah, eu fui um escroto com meus funcionários, porque a culpa é da depressão, então, a depressão, tipo assim, o cara é um santo, e a depressão, né, a porra, mesmo, eu achei bem esse estilo, assim, não justifica o injustificável, sabe, se tu for ruim, pô, pede desculpa, sabe, todo mundo erra, mas não é, é depressificado, eu odeio gente que dá desculpa, em vez de pedir desculpa, eu acho que isso é justificar o injustificável, pô, fiz merda, apologiais, né, pede desculpa, né, mas não é, é ficar se justificando, porque, minha depressão, a minha não sei o que, eu odiei aquele livro, odiei essa, achei que ele se encaixa aí, nesse número um, mas o Piranésia, eu até esqueci do Piranésia, sabe que quando eu deixava ele aqui, na minha prateleira, porque ele é lindo, né, ele é lindo, de lado, assim, é mais bichinho ainda, eu me lembrava dele, depois que eu dei ele, esqueci dele, sabe, eu ainda não dei o meu, eu ainda não dei o meu, e olha, eu trouxe ele, né, já até coloquei aqui, não porque eu ia mostrar, porque a Malu não, não tinha o dela aí, porque ela já também não tem, mas foi a minha escolha, tá, porque eu acho assim, é difícil não gostar muito de um livro, né, e daí quando eu não gosto muito de um livro, mas eu nunca acho que é desnecessário, é para mim, então, é difícil eu falar assim, ah, que um livro é desnecessário, sei lá, só o fato de você estar lendo alguma coisa, para mim já, já é bom, então eu não falo assim, ah, não, você está lendo isso, isso é desnecessário, eu acho assim, meio, não consigo falar assim, não leia isso, que é extremamente desnecessário, pode ser que a pessoa que está lendo, por isso que eu, assim, eu tinha esse e o do Hesse, do tal do Lobo da Estepe, que já falei mal, eu não gostei, não acho que ele seja desnecessário para as outras pessoas, e nem para, e assim, e nem para quem possa vir a não gostar, por quê? Talvez seja o que, assim, a gente precisa conhecer, né, um autor que ganhou um Nobel, que escreveu um livro que tanta gente ama, e eu não gostei, então, mas aí é aquela velha história, né, que o nosso, a nossa percepção, se gostar ou não e tal, fala muito mais da gente, do que do livro em si, né, o livro é o mesmo, pode ser assim, que tem coisas em mim, que fazem do jeito que eu sou, que eu não, a resposta, você pode interpretar mais a Tatiana aqui, do que o próprio livro, ao falar assim, porque você não gostou, e assim, só que daí do Piranés, eu pensei, bom, tá, ganhou o prêmio e tal, né, só que, eu achei que a história, meio sem, assim, eu acho que viajou demais, assim, eu gosto de coisa de viagem, adoro, assim, de viagem que eu digo, de coisa maluca, mas eu achei que ele não conseguiu justificar pra mim, a viagem do livro, então é pra mim, é uma viagem, ficou cheio de pontas soltas, assim, o troço meio, não gostei também, bom, já falei que eu não gostei do Piranés, né, e eu acho assim que, ah, tem uns livros que eu acho desnecessários, Tati, tem, um dia a gente vai conversar melhor sobre isso, tá bom, então eu preciso de mais tempo pra pensar, sabe por quê? principalmente nesses livros contemporâneos, porque às vezes a gente lê um livro assim, ah, nem é tão bom, mas é um livro necessário, sabe, e se usa muito isso, né, um livro muito necessário no mundo, nos tempos atuarem, mas às vezes eu acho que até, ah, sei lá, tem uns livros que, polêmicos, não sei, tem que fazer uma, uma, uma tag de livros desnecessários, eu acho que, acho que seria bom, vamos procurar, se não tiver, a gente faz, porque eu tava pensando exatamente isso, e acho que é um bom tema, Malu, eu não vou falar mais pra não, pra gente guardar tema pra falar depois em outro vídeo, mas vamos guardar aí, de cinco horas, é, e vocês cobrem a gente pra gente fazer isso aí depois, mas então vamos pra segunda, a segunda é, não me imagino sem você, um livro que você vai panfletar para sempre, Malu, essa, 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 essa tag me dá vários gatinhos de música, sabe? Eu posso, eu posso tentar adivinhar ou não? Pode? É o Mundo dos Ventos Suivantes ou não? Mas poderia, poderia, mas, ontem mesmo, assim, a, a, a gente tava numa janta com a prima Evandra, e aí eu apresentei o Pedro, que ela não conhecia ainda ao vivo, e ela disse, ah, eu conheço a tua mãe falar de ti, às vezes, né, e aí ele disse, tu fala de mim no canal, não sei o que, daí, daí, eu assim, eu falo, falei que tu não gosta de Vento dos Ventos Suivantes, te xinguei lá, aí ele começou a rir, né, porque graças a Deus, ele não ficou bravo com a mãe dele, mas olha, esse livro, assim, ó, eu não existo longe de você, gente, eu amo esse livro, e ele é o livro, foi, agora eu recém-relinha, que eu coloquei no mês de maio, do meu clube do livro, eu sou apaixonada por esse livro, eu tenho ele no Kindle, eu tenho ele nessa versão, eu tenho ele, e ainda quero uma versão bonita em inglês, pra ter, que eu não tenho física dele em inglês, eu amo a Amada, amo esse livro, e depois que eu li, eu comecei, ah, eu li, assim, sei lá, uns quatro, cinco anos atrás, assim, como é que eu não conhecia, como é que eu não conhecia essa mulher, e aí comecei a ler tudo da Toni Morrison, me apaixonei, e eu não consigo, ah, se ela não existisse no mundo, eu ia ser uma pessoa muito mais triste. Sou eu, Malu, sou eu, que, tá programado, tava programado pra eu ler, é, com você, no seu clube, não consegui ler ainda, mas eu não, ele está na minha lista, e eu vou ler ainda, eu só, eu só estou atrasada, com a maioria das coisas aqui, mas, eu não, tá na minha lista, porque, eu, imagina que eu ainda não li, e eu preciso ler, e ele tá pra ler agora, e, eu vou fazer. É uma hora que tu goste, assim, porque, às vezes, a gente fala tão bem de um livro que, sei lá, tem quebra meio tentativa, né, tipo, nem é tão bom assim, e tal, mas acho que esse, esse eu prometo. eu vou ler. Você quer tentar adivinhar o meu ou não? Ai, 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 é que eu vi aí um que tu pegou, não sei se é esse que tu pegou, tá bom? acho que o que você viu aqui passando, não é. Eu vou tá colando, eu acho, tá, eu acho, só acho, que é Moby Dick. Ah, então, você sabe que, eu pensei nele, mas, eu falei assim, vou mudar um pouquinho, porque Moby Dick, é claro, eu gostei ali, o ano passado, a gente deu, né, o ano passado, e, eu já perco, assim, a noção dos anos, mas, enfim, é, adorei, amei, já panfletei aqui no canal várias vezes, mas, não escolhi esse, escolhi um outro, que já faz parte de, que foi uma leitura que eu amei, e que faz parte, assim, já da minha vida há mais tempo, né, e que eu tô planejando uma releitura, espero que possa vir a, a ser uma, talvez um projeto aqui nas primas, o ano que vem, não sei, é, que é as ondas, da Virginia Woolf, né, eu tenho essa edição aqui, que eu li, é, originalmente, ó, que é tradução da Lia Luft, dessa, da editora Nova Fronteira, mais antigo, tá, essa aqui é, é, aqui eu li, é, e eu, eu comprei essa daqui também, da Autêntica, né, que vem com os tecos marcadores, vizinhos bonitos aqui, e eu escolhi esse aqui, por quê, né, eu sempre falo que Virginia Woolf, talvez seja, talvez não, é a autora que eu mais gosto, é, e, eu já li, assim, bastante coisa dela, mas as ondas, é, quando eu li, me marcou muito, não é um livro fácil, ao menos na, na época, né, é, não achei fácil, mas, como daqueles que a gente não acha fácil, mais gosta, eu peguei, eu peguei esse aí, porque acho que ele me, ele me representa, assim, de todas as obras que, que eu li da Virginia, essa daqui, é a que, que mais, se, ficou marcada, então, talvez, é, é por isso que tinha que ser, é, que eu não me imagino sem você, não me imagino sem ter, sem fazer essa leitura, é, sem ter feito, né, e refazer a leitura, e, assim, é, conviver mais com, com, com essa obra aqui, então, eu, não é a Mob Dick, mas, são as ondas, Malu, então, estamos próximos, olha só, estamos próximos, Mar, eu acho que, eu acho, no ano que vem, a gente tem que fazer o projeto Virginia Woolf, e aqui, esse aqui, que é os, essa prateleira aqui, eu quero montar a minha bibliotequinha Virginia Woolf, porque aqui, é os livros que eu vou ler esse ano, no YouTube, então, o ano que vem, vai ser, ela vai estar aqui, me cobre, então, vamos lá, já tenho, uma edição linda, que eu ganhei da Tati também, dentro dela, vamos lá, igual o farol dela, é, não sei se, e aí, a gente vai, vai ser a supervisão da Tati, eu vou botar a pessoa pra trabalhar, e eu vou ficar só me divertindo, vendo Virginia Woolf, isso que é verdade, isso é bom, isso é uma delícia, a gente até já tem, Marizinha já falou que participa, né, Marizinha também é super fã da Virginia, e eu acho que ele, inclusive, tem um grupo, é, que também tá valendo, que acho que ela, eu participei, o ano passado, eu relie, é, 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 são maravilhosos, acho que a gente tem, tem material pra um projeto aí, Malu, vamos colocar na, na agenda aí. E eu tô louca também, eu vou falar, tem uma parte de mim, que é a parte, que gosto de livro bonito, que eu aprendi com a nossa prima Dani, sim. Então assim, tem cada edição linda, eu tô louca pra comprar todas, vou me dar de Natal, todos os livros que eu puder dela. Coloca, coloca lá na sua listinha, lá de, de desejos lá, quem sabe o Papai Noel, é generoso com você. É, aquele da 34, vai, é linda, é linda, Eu tenho aquele livro sobre escritores, que é a foto, é aquela da capa, é a foto linda dela. Sim. Mas vamos lá, né, gente, a próxima, eu tô rindo aqui sozinha, porque a próxima frase é muito engraçada. Eu vou ler, então, a terceira, né? O Neymar, ele tem um ghostwriter, que escreve essas frases pra ele. Vamos lá, não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. Não, olha, vou te contar. Um livro clássico, que você está protelando para ler, mas que você vai ler. Vai ler. Vai ler, vamos lá, qual você vai ler, Malu? Esse aqui. Ah, que legal. É a Odisseia, quero ler a Odisseia, e eu tô sempre protelando. E eu comprei essa edição, que é um tijolo, é horrível de ler, porque ela é muito pesada, porque ela é bilingue, olha só a galera, ela é bilingue. Só que... É em grego. É em grego, não sei se dá pra ver aqui na imagem, aqui, eu acho que é melhor. É em grego, imagina que eu vou ler em grego. gente, olha, olha que cabeça, comprar bilingue em grego. Não, olha, é só não ressuscita, né? É pra, é pra, é pra te sair na foto, imagina ser lendo isso daí na praça, ainda você, põe os olhos na página que tá em grego. sim. Porque é pesado? É. Tipo, por favor, né, Maria Luísa, por que estamos querendo enganar? Pois é, mas, ó, você falou que vai, que você, hoje, é a certeza que você vai ler, hein? Então, vamos. Olha, eu vou, eu vou complementar a sua, a sua escolha, Malu, porque a minha escolha, é, foi, este aqui, a Odisseia, né? A gente tá certa! E aí, eu falei assim, bom, mas antes eu precisava ler, mas, Ilíada, que você colocou aí. Mas, enfim, como eu tenho só, ainda não tenho uma edição do Ilíada, e eu tava pensando justamente qual eu iria comprar, porque essa daqui, ó, gente, essa daqui é da Companhia das Letras, e ela não é bilingue, tá? E olha só, eu achei bem, bem, apesar dela ser grande, né, ela não é, não é bilingue, e, tem um espaço muito grande, as letras são bem grandes, eu acho que, sei lá, pode ser que facilite um pouco, é, pra, pra ler, pra ficar mais, quando a gente vai ficando mais velha, as letras vão ficando menores, às vezes é importante as letras serem até, um tamanho maior, né? Mas, é, eu tenho essa daqui, que eu quero ler, ainda mais depois da gente ter lido Ulisses, né, agora, com certeza, eu quero, então, essa aqui é a certeza de que eu vou ter que ler. Essa é a certeza, como é que é, não sei se eu vou me lembrar, é a certeza que eu quero tentar, né? é essa daí. Guria, é, assim, ó, eu acho tudo com a edição certa, e eu acho que quando tem esses grandes clássicos difíceis, é importante pegar uma edição boa, assim, que te facilite a vida, né? Não a edição, eu vou ter que dar pra alguém que é, especialista nisso, né? Alguém que estuda grego, que curta, porque vai, é um desperdício, eu tenho isso. Então, eu, alguma dessas edições, é, que é latim, né, que nem o metamorfose do vídeo e tal, eu comprei essa edição da 34 bilíngue, por quê? Né, eu tenho uma pretensão de, é, eu acho que, assim, já sendo o mesmo alfabeto, a gente pode aprender, né? Então, de, assim, de ter o latim, porque eu acho bonito, né? É, mas, isso aí faz sentido, porque tu consegue ler em latim, pode, de repente, fazer o, como faz aquele se adouir e tal, mas, assim, o alfabeto grego é outro alfabeto, é outro, é uma próxima vida, né? É. Estamos que nem, eu lembrei lá da peça do César, do Júlio César, que o cara tá falando grego, não tô entendendo nada, a Malu também tá assim. É, eu tô assim lá também. Tipo, é outro alfabeto, né? Tipo, olha, as loucuras que a gente faz. Faz, verdade. É. Mas eu me pergunto, né, se nem, nem lê-se muito, né, a porcentagem de pessoas que lêem, é cada vez menor, quem dirá que lê em grego, em bilingue, né? Mais perguntas da vida. Deve ter gente, porque a E34 fez esse livro, alguém vai comprar, né? Ah, até tem, né? Fora as malucas, as malucas compram de louca. Não, eu acho que tem. A gente compra pra estudar, né? Tem, eu acho que tem, é claro, tem um monte de gente que faz letras e tal, que daí estuda grego, tem isso aí, eu acho que, só que eu fico pensando qual é a porcentagem de pessoas, e também, isso fica bonito na estante, Malu, e depois, acho que tem a edição do, da Odisseia também nessa, acho que, acho que são os dois, assim, que se complementam, e eu acho que, as edições ficam até bonitas, ler junto. É, eu acho que eu tenho que colocar pra decorar, decorar minha casa. Você pode deixar de enfeite. Já não tem espaço, livro que eu vou ler, imagina, mas tudo bem. Então, é melhor passar pra frente. Tá, você tá querendo me consolar, é mesmo pra isso. Ué, não tem gente que põe livro só de enfeite? Às vezes o livro nem é, de verdade, é só aquela, né, um papel de parede. Uma colagem. Uma colagem. Pronto, aí você tem até um que você fala, esse eu li. Mas vamos lá. Malu, já que a gente falou de, que você comprou a, a edição errada, vamos para quatro, que é exatamente esta. Errei, né, errei, mas vamos lá. Quem nunca? Mas isso que o Neymar estava falando, em casos de, de infidelidade. Então, a nossa pergunta é, é um livro que, que trata de infidelidade. Olha, tem dois grandes clássicos, eu acho, que tratam de infidelidade, que eu adoro, que é Madame Bovary e Ana Karenina. Gosto mais de Madame Bovary, eu acho que, assim, é mais, perfeitinho, assim, não tão longo. Gosto de, gosto de Ana, gosto muito, muito, muito de Ana Karenina, mas eu acho que, não sei, foi o primeiro livro de literatura francesa, assim, que eu, que eu li, assim, na vida adulta, né, e eu acho que aquele livro é muito perfeito, e é muito engraçado, gente, vou indicar um outro livro aqui, porque eu estou sem o meu, da Madame Bovary, aqui comigo. E o, o Ana Karenina é aquela edição que todo mundo tem para enfeitar, assim, aquela. É super boa essa edição, mas eu baixei no Kindle, porque é difícil de ficar levantado para o outro. Esse livro aqui é muito legal, porque ela conta sobre, é um livro, é um livro sobre livros, e ela põe aqui um capítulo, né, o capítulo que ela está lendo, ela vai para o final de semana, e ela leva, é Ana, Ema e eu, o nome do capítulo. E ela leva a Madame Bovary, que é a Ema, né, e a Ana Karenina para ler em umas fériazinhas, e está com o marido, e ela começa a desconfiar de todo o marido, assim. Porque os dois são sob traição. Qual que é o nome do livro, Malou? Não, é um título que a gente quase não se identifica, So many books, so little time. legal, sim. Muito legal. Ela é uma editora, e ela resolve pegar uma lista de livros e ler, naquele ano eu vou ler isso. Claro que ela não consegue seguir a lista, mas ela fala sobre como é que foi essa experiência. Conhecemos a história. É, e quem gosta, quem não gosta de spoiler, por favor, então não leia, ela fala sobre os livros. Mas quem já leu os livros, e são livros bem clássicos e conhecidos, e gosta de, e não te importa com spoiler, leia. É um ano de leituras apaixonadas. Então é isso. E eu acho que o tipo de livro legal até é de se escrever, né, que tem talento, falar as leituras de uma delas. Ah, eu acho tão louco esse negócio de uma leitura puxar outra, né, porque eu acho que até isso aí, exemplo, eu tenho aqui com as primas, já falei em outros vídeos, aquele, a gente tem um projeto e tudo, então a gente lê, só que como também é uma coisa mais devagar, né, Malu, a gente não é um livro por mês, nem nada, a gente faz leituras mais tranquilas, sobra tempo para a gente escolher outras coisas, eu tentei acompanhar até agora os livros do Clube da Malu, né, eu estou atrasada, como eu já disse aqui no começo do vídeo, mas vou continuar, só que aí não fiz mais, até tentei, mas aí eu não estava muito, como tem muita coisa para ler e tudo, e daí eu sou aquela pessoa que você me chama e eu vou uma leitura ali, esse vídeo está cheio de musiquinhas, agora eu tirei uma leitura, me chama que eu vou só os clássicos, sou eu, né, e aí eu acabo, mas agora, assim, antes eu ficava mais encanada, porque daí eu falava, não, eu preciso isso, preciso aquilo, não, não preciso nada, eu preciso ler o que eu quero, então aí às vezes eu furo fila mesmo e eu tenho essa coisa, mas é muito legal, porque eu acho que a história que vem por trás de, por exemplo, sei lá, de um livro que eu acabei de terminar, que não estava proposto para nada, pode ser aquele lá, eu vi uma propaganda ou a Amazon me indicou, não sei o que, sabe, aquelas coisas que acontecem, e aí eu acho que às vezes por trás disso tem sempre aquela história de que às vezes o livro vem para você na hora que você precisa, então aí eu acho que tem, né, aquele negócio, já falei várias vezes também, mas é isso aí, então, é, eu acho muito legal essa ideia assim de um leitor falar sobre as leituras que está fazendo e outra coisa, né, Maluco, todo livro chama muito mais livros, né, isso aí é uma coisa que pega no pé da gente assim que, assim, você está lendo um livro e você vê uma referência e você vai querer ler o outro e o outro e o outro e aí é infinito. Infinito, é infinito, é um, é uma, é uma coisas, ai, é uma espiral. É uma espiral, exatamente. Mas então, o meu, eu não escolhi nenhum desses dois, Maluco, que você falou, mas também é um clássico da nossa literatura, Dom Casmurro, né, que trata da questão da infidelidade e eu acho que esse fato da gente não saber, né, do Machado de Assis. Eu não estou com o livro aqui, todas as minhas edições não estão aqui comigo, mas da gente não saber, né, efetivamente se houve ou não uma traição, né, eu acho que é muito legal e eu não sei, na época que eu li a primeira vez, que estava no colégio ainda, eu já gostei, assim, dessa questão de você não ficar sabendo, assim, sabe, eu acho que de ficar sempre aquele negócio de você buscar no texto indícios que falam, não, ó, com certeza, olha aqui o que está falando, do jeito que ela olhou para, sabe, essas coisas, mas aí, quando a gente faz uma outra leitura e depois, mais tarde, a gente fala assim, mas, assim, isso não acontece com a gente também, quando a gente está, que nem você falou aí, que a autora desse livro foi viajar, levou esses dois livros e ela achava que tudo, ela começou, por quê? É muito fácil a gente, na cabeça, colocar uma ideia, assim, um negócio que a gente fala assim, é o tal do monstro dos olhos verdes, não é, Malu, lá do ciúme do Iago? Exato, é o monstro dos olhos verdes, né, então eu fiquei pensando, falei, pô, olha só, quem, quem que, quem que vai, nada garante para a gente, né, só se o autor, só se o Machado de Assis estivesse no final, ou no, sei lá, falado assim, não, aconteceu, mas mesmo assim, né, o Iago falou tanto para o, falar tanto para o Otelo, o que aconteceu, aconteceu, o que a gente sabe, não aconteceu nada, e é uma tragédia, por quê? Ele tinha certeza que tinha, que é uma traição, né, então aí a gente, essa ideia eu acho muito legal, assim, de deixar em aberto. É muito legal, e assim, o Machado de Assis é o cara, né? É, muito bom, né? A gente podia também fazer um projeto dele. É. Magro, e olha, quando a gente fez o projeto dos contos, que, aquele conto do diabo, cantar, sim. É, o cara é muito bom, né? É. A gente podia fazer, né, com contos, né, de fazer aqui no canal mesmo, né? Contos são ótimos para a gente ler devagar também, assim, são pequenos, e normalmente. É. Eu acho, eu acho que a gente podia fazer um projeto contos. Agora, além de livros, agora a gente já está tendo um monte de ideia de projetos, né? A gente, a gente só precisa mais umas duas vidas para realizar contos. Só assim, Shakespeare teve peças, a gente já pensa nos sonetos, e daí também, contos e tudo mais. Ou seja. Vai ser, ó, vai ter o projeto Shakespeare sonetos, projeto contos, o projeto Virginia Woolf, e é isso, só isso. Em 2025, acho que em 2026, já está no meu jornal. Já está, já está booked, já, já até, já lotou, já. Bom, mas vamos lá. Por isso que, lotado é booked, né? As palavras fazem sentido. Sim, perfeito, né? Gente de livro. Então, vamos lá. Apesar da gente ter feito recentemente uma tag do Dia das Mães, né? Achei essa pergunta muito difícil. Cinco, Mãe é Mãe. Um livro que trata das dificuldades da maternidade. Eu fiquei, eu fiquei um pouco, eu fiquei um pouco indecisa na hora de escolher, Malu, mas vamos lá para a sua escolha. Eu acho assim, eu tenho tantos que falam disso, e hoje em dia, até, eu acho que está faltando um livro que fala das coisas boas da maternidade, porque está na moda só falando que é ruim. E tem coisas maravilhosas por isso, que apesar de tudo, a gente continua querendo ter. Sim. Mas eu vou, eu peguei um não ficção aqui, que eu acho que é uma coisa, é um carinho, esse livro é aquele livro que te abraçam, Acho que tudo que a mãe deveria ler é esse livro, sobre educação não e violenta, porque mais do que falar da educação, educação dos filhos, de como fazer essa educação não violenta em relação aos filhos, ele é, ele fala das mães, assim, da gente, ele realmente, sim, eu li, ele está todo, todo riscado, porque eu gosto de me lembrar de algumas coisas que tem aqui, né? Porque eu acho que quando a gente está criando o filho, é um negócio assim, meio louco, assim, tu recebe um monte de dica, tu lê um monte sobre aquilo, mas na hora da criação passa tudo muito rápido, e tu faz um monte de burrada, a gente é as piores mães do mundo, assim, eu me acho a pior mãe do mundo, e aqui ela meio que te dá um afago, e te lembra de que calma aí, né? o que que tu tem que dar, o que que tem que dar bola, o que que não tem que dar bola, a vida continua, né? Várias coisas, assim, atitudes em relação ao teu filho, que tu pode fazer para melhorar a relação, não só com ele, mas a tua relação contigo, né? Sim. Eu acho que isso é importante, assim, no fundo, a gente quer que os filhos sejam felizes, mas eles também querem que a gente seja feliz, isso é importante para eles. Sim, e então, aí eu fiquei com dificuldade, porque eu fiquei pensando, assim, que eu não queria escolher um não ficção, porque daí isso aí eu teria milhares, assim, de que eu li, entendeu? Porque eu também li um monte, eu li a comunicação não violenta, que também acho que seria um complemento a esse aí, li todos de, quando, sabe, todos antes, e depois de nascer, Daí tem os Wonder Week, que eu não lembro agora como é que ficou a tradução, mas na época que eu li, ainda não tinha acho que tradução, e depois os Terrible Two, depois os Three Nagers, depois, sei lá, só que aí a gente acaba descobrindo que cada filho é diferente, que cada um vai ter um, tem seus rixos aí, né? E é assim, até hoje, não importa, acho que o Malu pode falar, não importa a idade, os problemas, os problemas, eu não gosto de falar problema, mas os assuntos, os desafios, os assuntos a serem tratados, só vão mudando, mas sempre vai ter, porque a gente vai ser mãe, é para sempre, né? Então, uma vez mãe, aí você é mãe. Então, acho que, eu não queria, e aí eu fiquei pensando, mas qual livro que eu podia falar, né? Sobre relação de maternidade, assim, dificuldades, né? Porque daí eu pensei, diz coisa, dificuldade, não só maternidade. E aí eu pensei em alguns, mas aí eu me lembrei do livro que eu li o ano passado, da Nara Vidal, né? Que eu fiquei conhecendo, eu acabei conhecendo pelos shakesperianas, primeiro, que é aquele livro dela que faz, analisa personagens femininas em Shakespeare, que a gente já falou aqui também, muito bom. E a gente tem utilizado muito, né, Malu, nos nossos vídeos do Shakespeare. e o livro dela, eu falei assim, aí quando a gente leu, a gente começou a ler os shakesperianas por conta lá do projeto, e aí eu peguei esse livro dela, Eva, pra ler. E assim, o livro é um soco no estômago, sabe? Assim, e eu vou até ler aqui a descrição, eu não vou falar muito, porque, assim, eu acho que é um livro pequeno, e se você se interessar, assim, é um livro que incomoda, e eu acho que livros que incomodam, eu gosto de livros que me incomodam, porque, assim, se for pra viver no Wonderland, a gente, né, só lê coisa bonitinha. Mas aí, é assim, Eva tem o diabo no corpo, segundo corre na família, seu nome atrai pecado, né, aí a gente já tem a questão do nome. A dependência afetiva pela figura materna é padrão nos relacionamentos abusivos que a narradora vive quando adulta. Agora, com a mãe morta, não é spoiler, só que tá escrito no livro, O casamento fracassado e um filho ausente passa a limpo a infância e a juventude. Este é um romance magistral sobre a perda, mas também sobre o acúmulo de controle e violência que pode caber na relação entre mães e filhos e entre amantes. Então, é, eu acho que se encaixa perfeitamente aqui no Dificuldades da Maternidade, né, tanto relação com mãe e relações com filhos, a personagem aqui em si e, sei lá, eu só posso indicar, mas assim, é arrebatador mesmo, assim, o livro. Bah, genial, Tati, genial. E essa, eu acho assim, só o fato de tu escolher um livro de ficção, tu achar um livro de ficção num tema que é tão, tão complexo, assim, pra mim foi difícil, apesar de eu saber que se eu pensasse mais profundamente, acharia vários, né, mas eu acho que essa relação aí da mãe e do, que pode ser muito abusivo e da repetição desse comportamento aí é um troço, aí tu vai fundo ali, é uma coisa que vai fundo na ferida e isso é uma das coisas que a literatura faz, como tu falou assim, arrebatadora e séria, assim, e nos faz evoluir, assim. Eu acho que eu, às vezes, não tô tão preparada pra isso, mas por isso que é bom ler, porque daí não adianta, tu é obrigada a fazer esse, essa, essa psicanálise, assim, né, de pensar em temas que são, são muito importantes e muito profundos, é coisa séria, assim. É muito mais fácil tu pegar de não-ficção. Sim. Eu fui pelo caminho fácil, eu tava louca pra ver, porque eu achava que tu ia trazer uma coisa muito, muito legal. Bom, Tati, a minha lista aqui, nas minhas respostas, eu botei as tuas, porque todos eu quero ler ou releio aqui no Instituto do Certo. Mas é sempre assim, a gente sempre acaba acumulando mais leituras, né, quando a gente responde. Isso porque a Nani não tá aqui hoje, senão a gente ia ter mais um pouquinho, né? Mais uma lista. É. Agora, Malu, essa... O que você acha da próxima pergunta? Primeiro que eu não entendi, né, porque a pessoa é ignorante aqui, né? Fui MLK. Moleque. Fui MLK. Eu achei, tá, é, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Milk. Vezes que gira é essa? Fui Milk, né? Fui Milk. Um livro com personagem adulto que age como criança, claro. Fui mulher. Malu, deixa eu falar, falta a Nani aqui pra nos dar essas coisas, porque... Pra modernizar esse grupo. Você sabe que outro dia teve um negócio no Instagram lá de... Ah, é, sei lá, essas coisas de pergunta. Tinha uma lista lá de 20, sei lá, e aí você deixava lá, eu falei, eu quase nunca faço isso, mas eu falei, deixa eu colocar, porque, né, vamos fazer, vamos colocar umas coisas aqui, interagir, né? Aí eu coloquei lá, faça uma pergunta, aí tinha uma lista, e sei lá quantos, de um número de 1 a 20, não sei. Aí depois eu voltei pra ver o que as pessoas colocaram o número e tinha que ver qual que era a pergunta. Aí uma delas era, e eu até já esqueci, porque eu até falei pra Marizinha, mas que é isso? Foi a Marizinha, Marizinha. Um termo lá, o TROP, sei lá, eu nem esqueci. E aí eu falei assim, eu falei pra Marizinha assim, mas eu nem sei nem o que é isso, aí eu fui procurar no YouTube, ou sei lá o que, e eu falei assim, a Marizinha falou assim, eu também não sei, mas eu só coloquei lá, porque coloquei um número aleatório. Aí eu falei, tem tanto termo que eu não sei mais, eu não sei mais não, acho que as coisas são, do pessoal dos livros aí, que nem que eu falo, a minha bolha, eu tô fora das bolhas ainda. A nossa bolha é muito louca. A nossa bolha é muito louca. se eu aqui tenho dificuldade com essas coisas, e a volta é bem, eu pergunto pro Pedro essas gírias aí deles, de internet, de diminuir as palavras, imagina tudo, que vai ter isso em alemão. Pois é, então. A pessoa tem que ser muito cabeça. Eu já tô aprendendo um monte de coisa aqui, sabe? E a gente tem que aprender, porque não dá pra não falar a linguagem dos filhos, não fica muito distante. Eu acho que é trópio, sei lá o que, mas enfim, você que está assistindo essa tag, explique para nós, e coloque aqui os termos, se quiserem fazer uma lista de termos pra gente aprender, Malu, a gente promete começar a usar mais esses termos aqui, mas enfim, eu nem entendi o que que é. Mas vai, Malu, quem que foi o seu moleque aí? Ah, até peguei, assim, a minha versão, eu livro que eu tenho várias versões, a minha versão mangada, do livro, que é moleque. Eu acho que o Randall foi um moleque, tá? Porque quando ele entregou de bandeja a dinamaca pro Forte em Brasco, ele foi moleque. Foi. Então, esse livro, por mais cabeça que seja, e o Randall, por mais to be or not to be que ele seja, ele foi moleque. Foi sim. Foi. Eu pensei nele, Malu, mas eu acabei escrevendo. E a mãe dele falou pra ele, a mãe dele falou pra ele, olha o que tu tá fazendo, ele foi ser moleque. Sim. Por isso que deu a grande tragédia. Ai, olha só, eu pensei nele, falei assim, aquele começo dele, até nas encenações, naquela encenação mais antiga, ele fica lá, meio jogado, falando assim, dá pra ver que é o meninão mimado ali, o moleque. e ele fica, isso aqui, é claro, não vamos falar, não vamos tirar o mérito da peça dele, muito menos dele. Afinal de contas, ele fala coisas muito bonitas. Mas, pra mim, não deixou de ser o molecão ali, entendeu? Ainda mais quando a mãe, no final, fala que ele tá gordo, também eu falo assim, imagina ele, era o molecão folgado lá, né? Mas eu pensei nele, eu ia falar, mas aí eu resolvi pegar o outro, que a gente já, já tem vídeo aqui no canal, e ficou meio assim, meio assim, a gente até gostou do livro, mas ficou uma coisa que é este, a Casa de Barcos, que tem esse nosso amigo, que reclama pra caramba, reclama não, né? Mas ele fica toda hora falando, uma angústia tomou conta de mim, não saio mais de casa, blá, 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 blá. O nosso narrador aqui, tem... É moleque. É moleque. Quantos anos ele tem, Malu? Ele tem 30 e tralala, né? Não sei. É. Mora com a mãe, né? E, de tanta essa angústia tomar conta dele, que ele repete ao longo do livro inteiro, essa angústia nunca deixa de sair aqui, ele fala todo o tempo, chega um certo momento que ele não faz mais nada na casa dele, né? Nem sair pra fazer compras pra mãe, que era o que ele fazia, e ele fica simplesmente lá, curtindo a angústia dele. Então, achei assim, não tô falando do livro, não tô falando da história, não tô falando... O personagem, pra mim, é meio moleque, ele entendeu? Porque ele não conseguiu... Não encara a vida adulta, né? Exatamente. E eu acho que isso acontece muito. Não só nesses países que as pessoas têm tudo, né? Têm um bem-estar perfeito, assim, de não ter que amadurecer, porque eu acho que tu ter que lutar pelas coisas te faz amadurecer, né? Sim. Então, tu pode ser eternamente moleque, né? Mas acontece muito aqui também com as pessoas que têm condições, né? De ficar na casa dos pais e não... E aí aquilo vai tirando o sentido da tua vida até tu entrar num estado depressivo que tu não consegue nem ir no mercado fazer as compras. Não fazer mais nada, né? É. Exatamente. É uma coisa bem dessa geração, assim, que conquistou um bem-estar. Assim, conquistou não. Chegou num mundo que já te oferece um super bem-estar, né? Uhum. Sim. É isso aí. É, esses países na hora... É muito bom esse livro, tá? Sabe quando eu vi tu pegar esse livro, eu achei que tu ia colocar naquela que eu não consigo mais viver sem por causa do fóssil. Ah, tá. Sim. Que aconteceu comigo que nem a Tony Morrison. Eu não consigo mais viver sem ele. Eu tenho que estar sempre lendo uma coisa dele. e eu quero ler muita coisa dele ainda. Sim. Sim. Ah, mas é isso aí. Ele acabou aparecendo aqui no vídeo porque eu tava organizando a pilha, mas... Já bem curiosa. Já olhou, né? Já olhou, né? A Malu... A Malu tá de olho. Bom, vamos para a última. A última foi um pouco difícil, mas eu tive sorte. A sete é Al Hilal, um livro de literatura árabe que você recomenda, Malu? Olha, é um livro que eu li há muitos anos, li pela polêmica e que eu gostaria de ler de novo e eu recomendo. Acho um livro fantástico, gente. Ó. Os Versículos Satânicos, do Salman Rush. E agora o último dele, que é muito bom também, né? Eu tô louca pra ler porque eu acho ele um baita autor e foi, eu acho, uma das primeiras coisas. Coisas dessas, literatura. Tem outros que eu gosto muito. Aliás, a gente podia fazer um projeto de ler esse livro ano que vem, né? Os Ars Satânicos. Então, tá na minha lista. Eu queria ler também, até pra ler... Esse Calil. Ah, sim. Já que eu trouxe uma coisa muito pesada, eu vou trazer outra coisa. E esse ainda tem o mesmo título do Amada, ó. É muito bom. Esses dois são muito legais também. Mais light, que se quiser uma coisa de... Pra não dizer que eu só falo de coisa pesada. Bom, eu tive até sorte porque eu nem tive que pensar muito. E ó, vai ser... É diferente, hein? Eu vou recomendar um livro de contos. Eu, que não sou muito dos contos. Ano passado, passeando na livraria, eu vi esse livro muito bonito aqui da Carambaia, que também não tô com ele aqui comigo, que chama O Sussurro das Estrelas, tá? Pequeninho. Ele é pequenininho, né? Ele é até do tamanho, assim, menor. Lindo, né? Carambaia sempre faz os livros muito lindos. E é de um autor egípcio que ganhou o Prêmio Nobel em 1988, Nagib Mafus. Eu não sei, devo ter pronunciado errado. E eu li os contos, claro, como sempre, contos ali pra mim são meio assim, mas não entendi muito deles, mas eu achei muito legal porque... Por serem totalmente diferentes se passarem, né? Num ambiente totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Daquilo que faz parte de nós, né? Da nosso dia a dia e tal. E até da história, porque daí são... Como é egípcio, né? O autor é egípcio. Então, ele se passa naquelas vielas, né? Que eles falam. Não lembro agora qual é o nome. E, assim, onde existia aquelas pessoas, aqueles... E tem figuras e coisas que, pra nós, assim, é bem diferente, né? São coisas... São bem... Bem... Diferentes daquilo que a gente tem. Tipo, a presença do sábio, do dono... Não lembro agora quais são os termos, assim, mas nos contos tem todas essas coisas. Até relações familiares, sabe? Sim. E eu achei muito interessante. Eu achei muito legal porque... É um outro... É um outro mundo, né? Uma coisa... E que eu acho, assim, que quem convive nesse... Quem sabe mais desse meio e tudo pode falar... Mas, pra gente, é uma... Fica uma coisa bem diferente. Eu adorei, assim, ter essa experiência de ler uma coisa diferente. E, por isso, eu escolhi e, como sempre, até me deu mais vontade de ler mais coisas, né? Como a gente... A Carambaia, além de ser... Os livros são lindíssimos. Eles têm uma curadoria fantástica porque a gente... conhece coisas que não conhecia, né? Sim. Eu gosto de ir na livraria e ver... Tem um livro que eu adoro também. Que ele é um pequenininho da Carambaia que eu não conhecia o autor. Nunca tinha ouvido falar dele. E eu amei. Que é Quira Quiralina. Eu comprei por ser bonito. Não, eu peguei ele na prateleira por ser bonito. E aí comecei a ler sobre ele. O prefácio é daquele Romã e o Rulã, que também é um prêmio Nobel. E aí já... O jeito que ele conheceu o escritor do livro já é super interessante a história. E aí eu tive que levar o livro pra ler em casa. e até porque é lindo. Então eu acho que a Carambaia mata a pau, né? Que lindo esse título, né? O Sussurro das Estrelas. Mais bonito é isso. E olha, eu acho que... É exatamente isso, Malu. Eu acho que eles são... É uma coisa... Eu acho que... É muito difícil, acho que, errar, né? Pegar algum livro que é ruim ou que você não gosta. Vê que é ruim. Então os caras são muito bons. São. Só falta colocar... Recolocar o fitilho nos livros pra Malu. Recolocar o fitilho na coleção, aquela pretinha que é ótima. É, isso aí. Ah, galera, mas muito bom fazer essa tag. Adorei. Foi, muito bom mesmo. A gente aprendeu um monte de coisa nova. Lembrou das músicas. Tem a música do moleque, né? Aquela, caraca, moleque. Tem. A Malu aprendeu que mil que não é mil que é moleque. Não é mil que é moleque. É moleque. Aí, ó, e eu ainda peço pra vocês, por favor, coloquem as coisas moderninhas de termos... Isso é isso que a gente recebe no WhatsApp, assim, umas frases que tem inteligível, assim, e a gente precisa saber. O MLK, esses negócios. Pois é, vamos lá. Ó, Malu, a gente precisa evoluir nessa parte aí. Temos, temos. A gente tem que estar sempre evoluindo, né? A vida é isso. Sempre evolução. Isso aí. Mas foi muito bom. Ó, eu acho que a gente... Não sei se a gente lembrou, se você gostou da tag, se você... Dá o like. É, já dá o like, deixa o comentário. Se inscreve nos canais, nos primas. Sim. Ó, a gente sempre faz mais tags, tá? Quando a gente tem o tempo, a gente adora fazer, né, Malu? Então, se prepare. O problema é o tempo. É o tempo. O pedido do tempo. É isso aí. Então, tá, galera? Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.